E aí galera, beleza? Terminamos mais um Fusca aqui E esse carro aqui é um show, cara Esse carro aqui eu nunca tinha feito um Fusca nessa cor E nesse estado, assim, sabe? Esse Fusca aqui é aquele Fusca Azul Reno Que é um Fusca feito pra exportação Aquele Fusca que ele tem um motor mini 600 E ele tem aquele filtro, é um carburador só É aquele filtro grandão de plástico, sabe? E aí o que eu fiz aqui? Esse carro aqui é de um cliente que eu já fiz Já é o terceiro carro que eu tô fazendo pra ele Inclusive é aquele que tem aquele Fusca com motor Walter, Camion Mendeola É o mesmo dono E esse carro ele comprou ele O carro já veio com ar-condicionado Com roda, freio a disco Ele é original com freio a disco na dianteira Aí o que eu fiz aqui? Ele veio com motor 1.800 com uma injeção Uma FT250 Aí eu coloquei um motor aqui nele Um motor que é com vira 78 Por 92 Eu nunca tinha montado nessa configuração Com comando 298 Sport System Balanceiro 1.4 Cabeçote aqui É uns cabeçote importado Com válvula 40, 35 e meio Ficou um show o carro Vamos dar uma volta com ele Ai que lindo Você vai sair? Então galera Vamos dar uma volta com o carro Ah, o que eu fiz nele também Eu coloquei uma caixa de direção Aqui eu adaptei uma caixa de direção do paro Ficou um espetáculo, gente Ficou um espetáculo Ficou muito bom Coloquei um câmbio 5 marchas Com um corepião 831 Então é... Você anda de estrada com ele A 120 real A 3.050 RPM Ficou legal pra caramba Então, e essa configuração do motor Eu nunca tinha montado Tipo vira 78 Com kit 92 Nunca, nunca Nunca passou na minha cabeça Voltar e falar Vamos fazer um motor diferente Ele fica... O motor fica 2100, entendeu? Fica muito bom o motor Muito bom Ele usa hoje Eu troquei, né? Coloquei uma... Queria a 250 Ela tinha a 100 A tudo Aí eu falei Ah, vou tirar E coloquei uma 300 Coloquei uma 300 Ele tá com o distribuidor Um anti-distribuidor dele, né? Que ele já tinha, né? Pra mim não mexer no enxipote Aí a única coisa que eu fiz nele Arranquei o tanque Fizemos um catch-tank Que não tinha Puxava direto por baixo ali Aí eu gosto de fazer um reservatório Por baixo do tanque Que cabe ali um litro e meio Dois litros de gasolina E eu faço Puxar por ali Aí eu só faço dois furos no tanque por baixo Dois furos de duas polegadas E solda esse reservatório embaixo O escape Eu mantive o escape Que tava no carro É um tipo um 4 e 1 Com dois abafador Ficou legal pra caramba Ficou um rombo gostoso Então escape de Minox Muito bem feito Muito bem feito o escape Aqui eu montei com a ventoinha Da Da Sport System Que é modelo Porsche Usa os corpos duplos Válvula com tamanho de borboleta 45 Tem um kit de refrigeração Eu coloquei um radiador com ventoinha aqui atrás E ele já tinha um radiador atrás Passei lá pra frente Junto com o radiador do ar-condicionado Esse carro ali usa ar-condicionado elétrico E eu coloquei esse Esse radiador lá pra frente Pra ajudar a cair mais temperatura Usa esse instrumento aqui da Que imita da Porsche Aqui tá o A parte onde fica o ventilador Onde sai o vento geladinho Vou parar aqui E eu vou fazer a filmagem por fora Valeu E aí galera Beleza Vou mostrar pra vocês agora Aqui a parte Do mais interessante Que é o motor Que nem eu falei pra vocês Tá com distribuidora Mantinha os cabos originais Tá com uns Coloquei uns bicos Aqueles bicos Bosch De 32 libras De 32 libras Que nem eu falei pra vocês Eu montei com filtro Mas ele tem corneta Por dentro A parte de respiro Com tudo as conexão Metal Horse Combustível também Aqui o nosso kit Os corpos de borboleta Esse nosso kit Os coletores Acionamento São tudo com uniball Tá vendo Tudo importado Nosso kit Da ventoinha Porsche O escape Que veio no carro Eu mantenho esse mesmo escape Muito bem feito Escape Ali embaixo Coloquei um filtro de óleo Lavável Sport System Sport System Vamos ver o carro por fora Muito lindo carro Muito Pintura no carro Zero Zero Friando isso Como fazer Nossa Friando isso Que é o original Aqui ele tem o radiador Do ar-condicionado E eu coloquei o radiador Ali do lado